Hoje é sexta-feira, dia dos, véspera dia dos pais, hoje é sexta-feira, dia 8 de agosto de 2014, que coisa boa! E hoje o estúdio da Costa Norte é show, está de primeira, porque hoje a gente está fazendo a coisa bem light, é coisa especial para você que é pai, você que está em casa, curtindo a programação do Costa Norte é show! Que maravilha! Vai ligando, vai ligando, vai participando, vai mandando a sua mensagem para 9432-1705 e o nosso WhatsApp, 9432-1705, porque hoje é sexta-feira e como sempre sexta-feira, a gente sempre traz uma atração para você e dessa vez o som já está rolando, o som já está girando, aumenta o som da sua TV em casa, porque hoje é só som para a galera! Solta o som! E hoje aqui comigo, o meu gostosão do lado! Beleza! Vai mandando, vai ligando! Vai ligando o nosso WhatsApp, 9432-1705, ou até mesmo o nosso WhatsApp, 9432-1705! Boa noite! Cadê a galera? Boa noite! Bagode Ando! Boa noite! Beleza! Rapaz, não queria parar não, galera, que é esperto! Aqui é quente, Sebastião! Boa noite, galera! Boa noite, Leonardo! Boa noite, Sebastião! Boa noite a todos os espectadores da TV Costa Norte, a todos da amada Parnaíba e região! Boa noite, grande Leonardo! Leonardo, pela primeira vez, trazendo esse som que contagia toda a Parnaíba e que contagia também você que já está em casa mandando a sua mensagem. Leonardo, como é que surgiu esse pagode Ando? Não foi esse pagode Ando mesmo? Na verdade, surgiu de grupo com vários amigos, né? No início não era nem pagode Ando, a gente costumava chamar caba racha, que a gente jogava futsal e após o futsal pegava um pagode e fazia aquela coisa legal, a gente chamava de racha e falava caba racha. Mas e se não ficar muito trash, né? Vamos criar um negócio mais... Não, eu gostei, gostei. Pagode Ando. A galera sempre inventa um nome assim que parece com samba, né? Com certeza. Mas vocês andaram o pagode andando, né? Pagode Ando, né? É verdade. Nem pararam, nem andando. E já tem expectativa de CD? Com certeza, Sebastião. A gente está trabalhando agora um novo projeto, né? Músicas Autorais estão vindo aí. Creio que até o fim do mês a gente está lançando o nosso CD. Então, no caso, você está vindo com o CD de músicas inéditas. Com certeza, até o fim do mês a gente está lançando. Com certeza. Vindo, meu amigo Wilkin. O Wilkin, olha aqui. Você é pagode Ando. Então, tá aí. Parabéns, então, pelo grupo Pagode Ando, que, graças a Deus, são coisas da terra de Parnaíba, né? Todos paraibanos, garotado, tudo aí de 18 anos, né? Ou mais, né? Todo mundo do bairro São José, dá pra saber, né? Não, tem o Wilkin do bairro São José e a outra galera do Joa e Souza. Joa e Souza e São José, né? Com certeza. E o João Vitor aqui do Planalto também, que está com a gente. Iniciando esse novo projeto, Bola Estino Cavaco. É, então tá bom, então. Vamos ouvir o que, então, Leonardo? Para agitar a moçada que já começaram com o estúdio aqui pegando fogo. Olha a moça, vamos ouvir, então. Especial Dia dos Pais hoje, hein? Vamos recordar um pouquinho. Vamos de raça negra, vamos de tempo perdido. Vamos lá, então. 94, 32, 17, 0, 5, 9, WhatsApp. Mande sua mensagem e participe. Mande seu abraço para o seu papai. Vambora! Vem, meu bem, vem me dizer que eu já não quero o seu amor, que pra você não sou mais nada. Vem, meu bem, vem me dizer que eu já não quero o seu amor. Vem, meu bem, vem me dizer que eu já não quero o seu amor. Que pensei que seria eterno E só em pensar que eu vou acordar e não ter você Eu sinto que vou morrer E só em pensar que eu vou acordar e não ter você Eu sinto que vou morrer Vem, meu bem, vem me dizer que eu já não quero o seu amor, que pra você não sou mais nada. E só em pensar que eu já não quero o seu amor, que pra você não quero o seu amor, que pra você não quero o seu amor. E só em pensar que eu já não quero o seu amor, que pra você não quero o seu amor, que pra você não quero o seu amor, que pra você não quero o seu amor. Grande Leozinho, Leozinho Leonardo É o gatinho da Costa Norte Que isso rapaz É verdade O mais novo contratado aqui Repórter da Costa Norte Que coisa boa, tava de férias e cheguei Já vi coisa nova aí O Will Kim, os dois, parceiro aí Ele é o gostosão também Ô gostosão, vamos apresentar a galera Que tá tocando o pagode de anda O Will Kim, já tá aí, né Tá ligado, tá ligado Meu nome é Will Kim Silva Pra todos vocês aí de casa, um prazer Sou do pagode de anda, tchê 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 pra cima papai Manda um abração pro seu pai aí Um abração aí pra cá Um abração aí pro meu pai Zequinha Gavião, um abraço feliz dos pais Desejo pra você toda a felicidade do mundo Continue sendo esse pai maravilhoso E você é um exemplo a seguir sempre Que não desiste nunca Apesar de todas as dificuldades Que só a gente da família sabe Te amo Bom demais, papai Um beijo pro teu pai Tiago Tiaguinho, grande Tiago do Bandeiro Manda lá, Tiaguinho Manda um abraço aí pra minha mãe Pro meu pai Olha pra aquela câmera ali, ó Isso Manda um abraço aí pra minha mãe Pro meu pai Daniel e Maria José Chegando agora E o seu nome chegando agora? João Vitor É o João Vitor Primeiro show agora já Uma tarde lá na choperia A gente vai tá lá Manda um abraço, né Amanhã é dia dos pais Manda um abraço pro meu pai aí Que tá assistindo O parceiro do surdão aí? Pois é, né Meu nome é Paulo Pois é, o nome dele? Não Não Pois é Diz aí Meu nome é Paulo Eu queria mandar Olha pra aquela câmera ali, Paulo Eu queria mandar um alô Para minha mãe que tá assistindo O nome dela? Luzia Dona Luzia É, meus vizinhos Meu papai te ama Meus vizinhos e minhas amigas Então me vendo nesse momento Não, meu pai Deixa baixo, deixa baixo Deixa baixo Aí chama mais um parceiro Vem cá, parceiro O outro é o Outro componente, né, Leonardo? Esse aqui é o nosso produtor, né? É o produtor? Diz o seu nome aí, filho Meu nome é Bruno Bruno Estou no pagodeando aí Já desde o começo E estamos aí com esse projeto Com tudo, com tudo, com tudo Com tudo, né? Com tudo, tudo, tudo Esse aqui é o tudo Vai lá, manda um recado pro seu pai Gostaria de mandar um abraço pro meu pai Minha mãe, Luzia e Zânio Estão todos assistindo lá em casa Um abraço pra Redondeza Lá da minha casa Pode trazer pra cá, né? Vai ser pra companhia Se apresenta aí Manda um abraço pro teu pai Naquela câmera lá, ó Meu nome é Vitor Prazer Um abraço pro meu pai, Nelson Pra minha mãe, Lúcia É um prazer estar com o grupo Pagodiana aqui já Quase um ano, né? Essa emoção Com essa galera bacana aí Eu só tenho a agradecer a Deus Por todo esse tempo Que a gente vem vindo aqui na amizade E é isso aí, galera Pagodiana pra cima E é isso tudo Obrigado Quero mandar aqui um abraço Pra todos vocês de Parnaíba, viu? Todos os bairros Olha aqui Olha nessa aqui Olha aqui Dá um cozer Quero mandar todos os bairros Alto Santa Maria Todos os bairros Pindorando Bairro São José Amanhã eu vou estar na Seresta Lá no Piscil Gostosão no Piscilantes É muita pinga E hoje lá no Na trilha Deixa eu prever trilha Se pagodiana Ok Sebaixo só queria ele pedir licença É o nosso parceiro lá Que toca hipique Mas também é um ninja no Tantã E eu vou trocar com ele aqui Pra ele mostrar também Um pouco do seu talento Pra cá, meu parceiro E agora ele vai mostrar Ele vai trocar Trocar com ele Beleza, meu querido Tô indo ali pra trás Valeu Aí tem coi Olha só, então E quero chamar um VT agora Que minha filhota também acabou De fazer a festinha dela Dia dos Pais E a gente queria com muito orgulho Representar todos os pais Que esta alegria Que ela transmitiu para mim Transmitisse também para vocês Todos vocês que já são papais Tá bom? Então curta um pouquinho aí Do vídeo Que a gente curtiu lá Juntamente com ela Lá na escolinha que ela estuda Tá bom? Vamos lá Vamos ver então Solta aí, Rodrigo E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas Carregado de estrelas E a lua tá cheia Repletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu E a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa a semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Você ter família sempre unida E dessa vez Concedendo a minha querida família Obrigado Um beijão pra minha esposa Juliana Isso aí foi as imagens Dos meus filhotes Também a Sofia Maria E o Sávio Henrique Mais novo Peraltinha Que está aí Já está batalhando Já está conversando Quero mandar um beijão Pra minha filha Cirly também Também já está mocinha Então um beijo pra você E papai ama muito você Tá certo? E vamos lá Curtindo mais Bagodeando Vamos lá Leonardo Bora ouvir Bagodeando Ao vivo Você pode participar 94, 32, 17, 05 O nosso WhatsApp Vamos lá Bota amores Sim Foi no final daquela festa Que eu te vi Sentada no teu filho Sozinho ali Eu vou cumprir Pra chamar a sua atenção Ele te deixou sozinho Eu fico no segundo Tentei me aproximar Mas meio impedindo Sétimo dia O cara é que por amor Perdi a nação E foi em vão Que o seu olhar Se cruzou com ele E escondeu E foi paixão Que faltou A minha solução Acabou de encontrar Vamos lá Bora escondido Pra que Tanto tempo perdido Eu juro que ele Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Feito uma paixão Um tempo de escola Tá combinado Na frente dele A gente não se olha Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Isso é pagode Isso é pagode E eu te deixou E eu te deixou sozinho Eu por um agressivo Tentei me aproximar Mas meio impedindo Sétimo dia O cara é que por amor Perdi a nação Perdi a nação Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Feito uma paixão Um tempo de escola Tá combinado Na frente dele A gente não se olha Esse é meu pagode Pagode ano Bata pra cima Leonardo, Leonardo Telefone pra contratar A galera do pagode ano Qual é o telefone? Tem ciência abaixo Se você quiser contratar O pagode ano Você pode discar no Noventa e oito Zero quatro Nove oito Zero quatro Ou noventa e quatro Zero dois Setenta e dois Dezoito Nove quatro Zero dois Setenta e dois Dezoito Pagode ano De parnaíba Aniversário Casamento Batizado Primeiro caristia Velope de sogra Mudança de vizinho Chá de baby Chá de panela A gente rola Ei Leonardo Até pra Zurique Tá caindo Vai no rola Vai no rola Olha o Sebastião Deixa eu mandar aqui um abraço Também pro meu pai Que despedida dos pais Pra toda a galera Do conjunto Joa e Souza Aquele abraço Todos os pais De parnaíba Alô Seu Luiz Também Aquesta pessoa aí Muito especial pra mim Alô meu pai Loro Antônio Todo mundo junto E misturado Junto e misturado Rapaz Não é vaco Não É isso aqui Você é a galera Do Suízo Cezão Meus parabéns pra você Feliz dia dos pais Tô sabendo que você é papai Felicidade pra você Que todos os papais Reúnem-se com seus filhos E façam aquele almoço Aquele Aquela 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 gostosura Que sempre as mães fazem Para os papais Tá bom Então um beijo pra vocês Obrigado pelo carinho Muito beijo pra minha mãe E toda a galera que tá curtindo O Costa Norte é show Feliz dia dos pais E até a sexta-feira Se Deus quiser Com mais um Costa Norte É show Agora com vocês aí Leão Leonardo Com certeza Pagodeando Valeu Vamos fazer a nossa última Valeu galera A participação Sala no Brasil daqui a pouquinho Show pra ver trilhos E amanhã O negócio vai tremer Lá no Barra de São José Piciulachos Bombar Valeu gente Até a sexta-feira Pagodeando Tchau E disse antes de você aparecer Tudo parece tão perdi Mas é só você chegar Tudo resolvido E o que era solvão Se transformou em alegria E eu esqueço os meus problemas Quando estou em sua companhia Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até te esquecer É que eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de bebê Vambora me lidar Que pra ficar melhor tem que ser Eu tô falando é de bebê É de enxergar Eu largo tudo e amanhã não tem Eu tô falando é de bebê Vambora me lidar Que pra ficar melhor tem que ser Eu tô falando é de bebê É de enxergar E antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Tudo resolvido E o que era solvão Se transformou em alegria E eu esqueço os meus problemas Quando estou em sua companhia Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até te esquecer É que eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de bebê Vambora me lidar Que pra ficar melhor tem que ser Eu tô falando é de bebê É de enxergar Eu largo tudo e amanhã não tem Eu tô falando é de bebê Vambora me lidar Que pra ficar melhor tem que ser Eu tô falando é de bebê É de enxergar Eu largo tudo e amanhã não tem Gostar nós já achou Vai gostosão E aí Legenda Adriana Zanotto